Música Quero te contar um episódio que aconteceu com uma cliente minha. Ela vinha de muito estresse no trabalho, mas também muito estresse no relacionamento, muito estresse em casa. E ela chegava do trabalho e acabava descarregando sobre os filhos. Era só gritaria, ela queria educar os filhos, mas daí ela estava cansada e não tinha mais paciência. E um dia ela explodiu com seu filho pequeno e ele de repente olhou para ela e disse assim, Mãe, vamos lá no seu quarto um pouquinho? E quando ele falou com tanto carinho com ela, ela já entrou para dentro de si com aquele arrependimento de mãe que fez algo errado. E ele era pequeno ainda, uns quatro aninhos. E ela falou, filho, o que você quer? O que você aprontou de novo na escola? Ele, não mãe, eu só quero conversar com você. Aí eles entraram no quarto e ele falou, senta aqui nesse puff. Ela sentou, ele sentou na cama na frente dela, provavelmente como ela fazia com ele, de falar olho no olho. E ele disse assim, olha aqui nos olhos da verdade e me diz o que está acontecendo com você. Você pode imaginar o coração dessa mãe? Ele derreteu naquela mesma hora, ela se debulhou em lágrimas e falou, filho, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu te prometo que eu vou buscar ajuda, que eu não vou mais agir assim. E ele falou, é mãe, você está muito nervosa. Isso não é você, não é a mãe que eu conheço. E por isso, ela resolveu procurar uma ajuda. Eu como terapeuta, eu acho lamentável que as pessoas só busquem ajuda quando elas estão quase que se destruindo por dentro. Eu acho que uma terapia, uma ajuda, deveria vir também para a gente viver melhor, não só quando a gente já se destruiu. Mas enfim, essa mãe procurou ajuda. E ela procurou ajuda porque ela não sabia o que fazer com suas emoções. E eu pergunto se isso não acontece com você também. Porque nós não aprendemos a lidar com as emoções. E nós fazemos alguns erros em relação às nossas emoções por não saber o que fazer. Não é porque não somos inteligentes, porque somos burros, não. É porque realmente a maioria das pessoas não sabe como lidar com suas emoções. Talvez nós aprendemos que nós temos que controlar elas. E quanto mais tentamos controlar, mais essa força vem lá de dentro e bate na nossa cara de vez em quando. Por isso, nesse vídeo, eu quero te falar dos cinco maiores erros que nós cometemos em relação às nossas emoções. O primeiro erro é fingir que a gente não está sentindo nada. Que não está acontecendo nada. Que a gente não sentiu aquela raiva. Que a gente não ficou estressado. Que a gente não sentiu aquela tristeza. Que não está sentindo culpa. A gente faz de conta que está tudo bem. Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Então, esse é um dos erros. Fazer de conta que está tudo bem. Lá por dentro, às vezes, a gente está se destruindo. Mas dá aquele sorrisinho amarelo e segue a vida. O segundo erro é procurar um mecanismo de fugir das emoções. Como é que nós fazemos isso? A gente se distrai com alguma coisa. Vai no shopping fazer uma compra para compensar aquele sentimento ruim que está lá dentro. Que a gente não sabe o que fazer. Não sabe como lidar. Então, faz de conta que está tudo bem. Tenta fazer alguma atividade. Ou vai lá passear com as amigas. Toma um chá. Não que isso seja ruim. Isso é muito bom. Mas não podemos fazer isso sempre. Ou a gente vai assistir um filme, uma série. Vai se distrair. Ou os homens vão jogar. Ou vão, sei lá, cada um faz alguma coisa. Para tentar fugir daquilo que está lá dentro. Está querendo falar com a gente. E quanto mais a gente faz esse mecanismo de fugir das emoções, mais forte elas vêm. Por quê? Porque algo precisa ser visto. Algo precisa ser elaborado. Outro erro é reprimir a emoção. Você tomou consciência que está sentindo culpa, que está frustrado, que está triste. Mas você também não sabe o que fazer com isso. Então, você reprime aquela energia que veio. Principalmente quando for raiva, você vai precisar muita energia para reprimir aquilo. Para isso ficar lá, socado lá no fundo do teu inconsciente. Achando que se eu varro a sujeira embaixo do tapete, um dia esse tapete limpa essa sujeira por ele mesmo. Você acha que isso acontece? Não. Aquela energia que foi gerada com uma emoção, porque emoções são energia em movimento, ela precisa fazer alguma coisa. Então, nós a reprimimos, nós gastamos uma energia vital, uma energia de vida, para reprimir, deixar ela quieta dentro de nós. Mas e será que ela fica quieta? Não. No final do vídeo, eu vou lhe contar o que essas emoções fazem com nós, que são varridas para debaixo do tapete. E que às vezes nós já enterramos há muito tempo. Nossos antepassados já usaram esses mecanismos de enterrar as suas emoções. E nós herdamos elas pelo DNA. E eu descobri isso porque de repente, quando eu comecei a me trabalhar, veio uma raiva, uma raiva. E eu falei, eu não sou uma pessoa assim. Nossa, de onde que veio isso? Com certeza, eu era uma pessoa muito contida. Não era uma pessoa calma. Eu era contida para ser educada, para ser gentil, para ganhar amor das pessoas, o carinho das pessoas. A gente faz isso com a gente mesmo. A gente enterra aquelas emoções que a gente não aprova. Ou que a gente não quer mostrar. Mas elas fazem alguma coisa com nós. Quando veio aquela raiva lá de dentro, uma energia que eu nem conseguia reconhecer, eu também não sabia o que fazer com elas. E foi por isso que eu fui buscar solução para mim. E é isso que eu estou compartilhando com você agora. E um outro erro que nós fazemos, é suprimir as emoções. Mas isso é tão inconsciente, que o próprio inconsciente faz isso sem que a gente tome consciência de que está acontecendo. E às vezes algo acontece na nossa vida, sempre de novo, sempre de novo, e sempre de novo vem a mesma emoção. Mas o inconsciente já recolhe ela e você nem fica sabendo. E você acha que está tudo certo. Fugir, suprimir, reprimir, negar, está tudo certo. O maior erro de todos, que é o quinto, é achar que todo esse conjunto de emoções, principalmente as negativas, que elas não vão influenciar a nossa vida. Que elas vão ficar lá dentro e o tempo vai curar elas. Não. O tempo não vai curar nada. Nós só nos curamos quando nós olhamos para nós. Quando nós nos damos o direito de tomar consciência do que está atrapalhando nossas escolhas. Do que está atrapalhando nossos relacionamentos. Do que não está permitindo que a gente evolua em todos os sentidos e também financeiramente. O que está impedindo a nossa abundância. E principalmente o que pode estar roubando nossa alegria de viver e o sentido da nossa vida. E por trás de tudo isso estão as emoções. Por nós não termos aprendido o que fazer. A gente vive mais ou menos. Mas não tem aquela vida de viver de verdade. E foi por isso. Porque eu um dia me dei conta. Espera aí. Eu estou passando pela vida. Eu estou funcionando e até funcionando razoavelmente bem. Mas eu estou vivendo de verdade. Eu me sinto realmente viva. Eu me sinto radicalmente livre. Não. Parecia sempre que tinha umas travas. Que tinha algo me bloqueando. Me travando. Me sabotando. Sabotando os meus resultados. E eu estudei muito tempo. Para encontrar o que eu vou compartilhar com você. Eu te garanto. Eu me trabalhei muito. Mas eu descobri. Um método muito simples. Muito prático. Que qualquer pessoa pode fazer. Um método que nos ajuda a elaborar essas emoções. A parar de fugir delas. De negar elas. E de achar que elas não vão influenciar as nossas escolhas. As emoções. Elas se tornam o nosso filtro para a realidade. Trabalhei há poucos dias com uma pessoa. Que ela estava com muita raiva. Com muita raiva. E a raiva era legítima. Mesmo assim. Estava fazendo muito mal para ela. Por isso. Para não acabar de se destruir. Ela procurou ajuda. E essa raiva. Estava fazendo com que ela visse. A vida toda. Todos os aspectos da vida. Com raiva. Porque a emoção não deixava ela ver. Que tinha muitos outros aspectos na vida dela. Não só aquele um do relacionamento. Que lhe causou aquela raiva. Mas que a vida tem múltiplos aspectos. Só que quando nós estamos. Sob o efeito de uma emoção. Ela bloqueia. Todo o nosso raciocínio. Ela bloqueia nossas ações. Ela sabota nossos resultados. E traz consequências muito destrutivas. Destrutivas para a nossa saúde. Destrutivas para os nossos relacionamentos. Destrutivas para a nossa profissão e carreira. Destrutivas para o financeiro. E tudo isso. Nós vamos abordar. Num programa chamado. Academia emocional. Essa ideia me surgiu. Depois que eu descobri. Esse método. Simples. Fácil. Prático. Que toda pessoa pode fazer. Então resolvi chamar ele de academia emocional. Porque assim. Como nossos músculos precisam de movimento. Senão eles atrofiam. Nossas emoções precisam desse movimento. Mas precisamos das emoções boas nos movimentando. E não das emoções negativas. Porque as emoções negativas. E eu te cito algumas. A vergonha. A culpa. A tristeza. A raiva. O orgulho. Podem levar para a apatia. Para a gente ficar encolhido. Sem ação. E isso leva para doenças. Leva para a escassez. Então a grande descoberta minha foi. A origem da escassez. A origem da infelicidade. De tanto sofrimento. Está nas emoções negativas. Nas emoções que vibram muito baixo. E que mantém a gente na escassez. Então se esse é o teu caso. Eu te convido. Venha para a academia emocional. Vai ser um momento que você vai dedicar um tempo para você. Mas que vai valer muito a pena. Eu te garanto. Que você vai ter muitos ganhos. Por fazer a academia emocional. E serão exercícios que você vai fazer. Para a sua vida toda. E nunca mais. Vai permitir. Que alguma emoção. Gere um sofrimento. Que trave a sua vida. Que bloqueie seus resultados. E que deixa você na escassez. E sem alegria de viver. E que mexe.